Música O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de mandado de prisão contra um pai devedor de pensão alimentícia mediante o pagamento das últimas três parcelas. Joel se separou da ex-esposa quando a filha tinha três anos e combinou com a mãe da criança o pagamento da pensão. Depois de um tempo foi estabelecido na justiça o que deveria ser pago, mas Joel sofreu um acidente e sem trabalhar não conseguia manter os pagamentos. Meu advogado comprovou que eu estava desempregado, que eu era autônomo e nesse momento a juíza, depois de ver tudo o que tinha acontecido, ela decretou uma diminuição do valor da pensão alimentícia e parcelou essa pensão alimentícia em 24 vezes descontado do meu contra-cheque. A obrigatoriedade da pensão alimentícia e as regras sobre quando há inadimplência estão previstas em lei. O pagamento é definido para o genitor que não tem a guarda do filho. A pensão é um dever de prestar alimentos, moradia, é um dever moral de dar subsídios para a criança se desenvolva, tanto psicologicamente quanto de forma física. Então você tem que dar um mínimo de condição para um filho se desenvolver. E quando a pensão não é paga, há a possibilidade de dois tipos de ações judiciais. Um deles é o pedido da prisão civil do devedor, caso haja inadimplência por três meses consecutivos e nenhuma justificativa ao juízo competente. Outro tipo de ação é quando as contas bancárias e os bens do devedor são penhorados, para que todos os débitos em atraso sejam quitados. Essas sanções têm um caráter coercitivo, para que o pagamento não deixe de ser realizado sob nenhuma justificativa. Em um caso que chegou ao STJ, um homem foi preso no início deste ano por ter débitos alimentares relativos ao período de maio de 2011 a novembro de 2014. A dívida chegou a mais de R$ 136 mil. E no pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o filho do réu já se formou, tem 26 anos e trabalha. E por isso, não há urgência no recebimento dos valores. O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a maioridade do filho não retira a obrigatoriedade do pagamento da pensão, mas que não foram configurados os objetivos da prisão, porque nesse caso ela tem caráter de sanção relativa à inadimplência, e não quanto à necessidade urgente do filho em receber dinheiro para se manter. Assim, o ministro suspendeu a prisão, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento das últimas três parcelas da dívida. Se ele justificar, os juízes vão olhar junto com o Ministério Público, e aí não aplica a penalidade da prisão, mas não exime, não desobriga de prestar esses alimentos. Eles continuam sendo devidos. A pensão alimentícia não devia ser uma obrigação judicial, devia ser uma obrigação moral. Eu acho que ninguém precisava entrar na justiça para poder obrigar o pai a ser pai. Tchau, tchau.